Fábio Lima A voz que está conquistando todo o Brasil Essa noite eu vi quando ela saiu Eu quase morri de ciúmes Coração partiu Tão linda toda sorridente A maquiagem e o batom Entrou no carro e sumiu Entre a luz e o som Faz tempo que a gente vive Assim separados Mas moro ali pertinho dela Quase do seu lado Eu vejo tudo o que se passa Até quando recebe flores Alguém buzina você desce É seu novo amor Na madrugada eu vi quando ela chegou No portão desembarcou Com os cabelos molhados Não tinha mais a maquiagem no seu rosto Ai meu Deus quanto desgosto Não sou mais seu namorado Fica difícil de tentar reconstruir O que eu mesmo destruí Seu amor, minha ilusão Morro por ela, ainda morro De ciúmes O meu peito não assume Ter perdido essa Paixão Paixão Fábio Lima A voz que está conquistando Todo o Brasil Faz tempo que a gente vive Assim separados Mas moro ali pertinho dela Mas moro ali pertinho dela Quase do seu lado Eu vejo tudo o que se passa Até quando recebe flores Alguém buzina você desce É seu novo amor Na madrugada eu vi quando ela chegou No portão desembarcou Com os cabelos molhados Não tinha mais a maquiagem no seu rosto Ai meu Deus quanto desgosto Não sou mais seu namorado Fica difícil de tentar reconstruir O que eu mesmo destruí Seu amor, minha ilusão Morro por ela, ainda morro De ciúmes O meu peito não assume Ter perdido essa Paixão Morro por ela, ainda morro De ciúmes O meu peito não assume Ter perdido essa Paixão Morro por ela, ainda morro Morro por ela, ainda morro Sobe